É possível emagrecer 40 quilos sem nenhuma cirurgia? Com certeza é possível. Sabe por quê, Tati? Não foi possível ganhar 40 quilos? Por acaso você fez alguma cirurgia? Você teve alguma intervenção? Você fez alguma dieta de engorda? Você se esforçou pra ganhar 40 quilos? Não, foi natural, não foi? Foi aos poucos. De acordo com o que você ia fazendo, você ia engordando. Mas o que talvez você não saiba, Tati? É que o seu comportamento só era um reflexo dos seus pensamentos. Da sua mente, aconteceu alguma coisa ou aconteceram uma série de coisas, uma junção de coisas que te levou, aos poucos, a ir comendo a mais. A criando um vínculo muito forte com a comida, um vínculo muito forte de prazer com a comida. E você foi, aos poucos, comendo a mais, a mais, a mais, a mais, a ponto de te trazer 40 quilos. Da mesma forma, a gente tratando tudo isso que te fez engordar, você, aos poucos, vai tendo o comportamento inverso. Aos poucos, sabe aquela vozinha que te convencia a comer? Ai, come mesmo. Repete mais um pouquinho. Ah, já comeu dois bombons? O que é comer o terceiro? Sabe essa vozinha? São sabotadores. Várias coisas. Vozes que te convencem a fazer aquilo que você não quer fazer. E te trouxe 40 quilos. Quando a gente trata tudo isso, a mesma coisa, naturalmente, você vai ouvindo a outra vozinha. A vozinha que vai te impulsionar. A vozinha que vai te convencer a falar, não, não quero. E como é que eu posso te garantir isso? Eu tenho vários exemplos. Eu tenho, não sei se a Pathy tá aqui, que é a minha aluna do programa Pense Leve. Já emagreceu 45, inclusive, Tati. E várias outras alunas. E assim, sem dieta louca, sem cirurgia, sem remédio, sem nada dessas coisas. Por quê? Elas simplesmente, elas, né, várias delas, trataram aquilo que as fizeram engordar. Naturalmente. Naturalmente, como você engordou sem se esforçar, é possível você engordar, emagrecer sem sofrimento também. Ah, já quer dizer que eu não preciso fazer nada? Claro que você precisa. Mas você vai conseguir fazer de forma fácil. Porque você vai ser impulsionada a fazer. Assim como hoje, quando você vê, você comeu, você fala, nossa, eu nem sei o que aconteceu. Quando eu vi, eu devorei o pote inteiro de dois litros de sorvete. Então, algo te impulsionou a fazer isso. Da mesma forma, quando você trabalha todos os seus sabotadores, quando você trata a raiz do problema, ou seja, aquilo que te fez engordar, você vai falar, nossa, quando eu vi, eu disse não. Eu nem tô acreditando. É isso que as minhas alunas falam. Parece mágica, Jé. Porque eu não quero. Não é que eu não posso. Eu não quero. Mas isso a gente só consegue quando é o emagrecimento de dentro pra fora. E o emagrecimento de fora pra dentro, Tati, é isso. A cirurgia. Você não emagrece. Você é emagrecida. Alguém te emagreceu. É de fora. Mas a sua mente, tudo aquilo que te convenceu a comer, que te trouxe 40 quilos, ainda vai estar ali, berrando na sua mente. Por isso que, Tati, 80% de quem faz bariátrica volta a engordar. 80%. Imagina você ver 10 mulheres que fizeram cirurgia, 8 voltar a engordar. Tudo de novo. É isso que acontece. Por quê? O estômago diminuiu, mas todos aqueles sabotadores, todas aquelas vozes ainda estão ali berrando. E ela consegue, aos pouquinhos, ir comendo mais, mais, mais. Bem aos pouquinhos, porque o estômago tá pequenininho. Só que ele vai voltar ao tamanho normal se você comer de manual a mais. Então, se você não calar todas essas vozes, não adianta você fazer a cirurgia. Porque as vozes vão continuar te convencendo. Tá bom? Mas é possível sim, Tati. É possível sim.